E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viana trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje agora estamos aqui Galera, pra mais um FootDraft, então se você quiser curtir essa série de FootDraft em busca do 94-195 Já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal também Minhas redes sociais são todas aqui embaixo, Twitter, Instagram e Snap Me segue no Instagram que eu vou fazer algum sorteio lá nos próximos dias, então já me segue lá Se quiser conversar comigo, então me segue no Instagram e também no Twitter, beleza? Mano, pros amigos, como eu já falei, e é isso aí, bora pro draft em busca do 194-195, né? Então vamos lá, vamos aqui pagar com o Fapoints, lembrando que os Fapoints foram proporcionados aí pela Loriva Games Quem quiser comprar o Fapoints 8 aí no Gift Card ou também Xbox Live Gold, tá precisando aí pra jogar online Já passa aí embaixo na descrição, vai no site dele ou no Twitter e fala com ele lá e compra, beleza? Então vamos, aqui já estamos torando aqui no FootDraft, opa, veio o Legend Veio o Legend, mas, né? Não, não vamos querer inventar não, vamos pegar o Soares Tem o Messi agora, veio o Bale, tá bom Não tá ruim Agora quem que vem? Nossa, na moral Esse Vidjar é o único Ah, pode vir algum outro espanhol, né mano? Não viu nenhum da Liga, então Pode vir um espanhol pra ligar com ele Vamos pegar ele Opa, Sérgio Ramos Tots Sérgio Ramos Tots Vem Piquet Opa, veio o Piquet também, só que veio o Piquet do ano Nossa, aí sim, mano Ah, pra vir o Cross ou o Iniesta, né? Mas tá bom, vamos pegar o Matuidi Já não deu Liga ali E mais uma opção ali, não deu Liga O Henderson não dá Acho que ninguém dá, ninguém dá, né? Então, mano, vamos pegar, sei lá, tanto faz Pegar o Mini Kovic e Savic Vem o Carrasco Ah, não veio o Carrasco, veio o Castro E veio o Caraba Caraba, no caso, né? Aqui, opa Veio o Cris99 O Neymar Mas tem que ser ele mesmo Não tem como editar um Cris99, né? Aqui no banco, vamos ver Veio o Oblak 88 Já vai ser o nosso goleiro titular Tem ali também o Navas Mas ele é o meu no overall E na saga, junto com os dois Tots, né? Um Tots e um Tots Veio o Vitor Ruiz No banco Vamos pro banco agora Ah, eu não tinha pego o banco Eu tinha pego o goleiro titular, tá ligado? Não tinha nem visto Tô torando nesse draft Porque eu não tinha nem visto Insigne Num período de atacante Se não eu pegaria o Sandro Então vamos pegar o Insigne mesmo Veio agora o Neymar Mas veio no PSG É, se bem que não tem mais espaço Pro Neymar Do Barcelona ali, né? Porque tem Cris Soares E Bale Aqui a gente vai Diabomeyang mesmo Uma hora overall No banco tem que ser uma hora overall Não tem como Veio o Roy Agora de atacante O quarto abrigo dele 90 de overall Também tem o Sturge O Luna Mas na zaga Não precisamos, né? Porque Duas cartas Duas cartas azuis Né? Vamos lá Hazard e Robin Vamos acabar É Acabou de vir o Luna No Eibar Agora veio no Levante Tá ligado? Pegamos ali o Robin, né? Ahn... Morata Coutinho É o moral overall O Nani ali Não serve pra nada Nesse time A gente pegou o Hazard Não, o Robin Acabei de ver ali Nossa, eu tô... Mano Não liguem se eu estiver errando aí, mano Porque Tô torando Que tô fazendo Vários drafts seguidos aqui, cara E então Tô até pulando a animação Dos negócios ali Pra não demorar muito Vamos Embulsa no 9 e 4, né? Até agora A gente teve uma coisa De classificação E opa Veio o Cross T-N of the Year, né? Se eu não me engano É T-N of the Year Já dá liga ali, ó 91 e 90, hein? 91 e 90 Não tem como mudar nada aqui Pra dar mais tronamento Então vamos continuar aqui A nossa escola no banco Vamos pular Veio o Poloski roxo, tá bom? Roxo, lilás Né? Olha, agora veio o João Cancelo A gente pode pegar ele Pra pôr ali na meia direita, hein? O que vocês acham? Vamos pegar ele aqui E já... Opa, perdeu um Beleza, né? Vamos lá Continuar Veio agora o Luizinho Navarro Vamos pegar o Luizinho Vai pôr na esquerda Que vai tirar o Carabá de lá E eu acho que vai dar o quê? Um 190, hein? Mais ou menos Vamos ver o goleiro Vem ninguém Mas não precisa também Porque tem o Oblak 88 ali no gol Da titularidade, né? Então Não tem o que mudar aqui, né? Pra... Em questão de química Vamos arrumar aqui Vou arrumar Se você não deixou o like Já deixa o like Se inscreve no canal Que ajuda muito o canal, beleza? Então vamos arrumar isso aqui E eu já volto Bom, galera Tô tentando aqui Mudar tudo Não deu Espero que venha Um técnico, né? E veio Putz Só veio a Liga 1, 2, 3 Que é a segunda divisão Quarta divisão Inglaterra Liga do México 1, 2, 3 de novo E a Premier League Veio o Ranieri Infelizmente aí Não veio ninguém Que possa Aumentar o nosso Entrosamento, né? Conseguimos aí Um 8, 7 Mas com 91 de classificação E eu acho que é isso, né, galera? Esse foi o nosso time Não tá ruim Não tá ruim esse time Opa Aumenta aí Opa, já aumentou ali Pera aí Pera aí Agora não tem como aumentar mais não, né? Deixa eu ver Não tem mais nenhum Da Liga aqui, né? Não tem o que fazer Não tem o que fazer É um 9, 8 então, né? Um 9, 8 não Um 8, 8, né? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Minhas redes sociais Todas aqui embaixo Tu tem Instagram E Snap também E também Já como eu já falei Vai lá aqui na descrição Aqui embaixo Vai na Doriva Games Se você estiver precisando De cards Aí, gift cards Para live, né? Ou também Xbox Live Gold Para poder jogar online Segue ele no Twitter Fala com ele lá E compra lá no site Que é um dos melhores preços Do mercado aí, né? Então eu acho que é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Falou!